O auditório legislativo se transformou em sala de aula. Foi o primeiro treinamento de 2024 para os servidores da Assembleia Legislativa do Paraná. Durante o recesso legislativo, algumas melhorias foram feitas no sistema de gabinetes, usado pelos assessores parlamentares. E por isso, o curso foi organizado para demonstrar como lidar com essas atualizações. Agora, no momento, a gente, pós o recesso, teve algumas modificações que foram feitas no sistema, abrangendo também muitas das perspectivas que os funcionários trouxeram para nós. Necessidades, questões que eram um pouco improvisadas, foram melhoradas pela questão sistêmica. Mas também a gente sempre tem um pessoal novo que começa a trabalhar aqui, um pessoal remanejado de função, que não sabe exatamente como fazer. O nosso curso, ele vai ao encontro para facilitar o servidor fazer o serviço aqui dentro da Assembleia. Esse treinamento é importante para os servidores, principalmente dos gabinetes, porque nós tivemos bastante melhorias no sistema. Algumas mudanças também para atender a legislação, porque a gente teve alterações na legislação, então o sistema precisa se adequar. E algumas sugestões deles também do último treinamento para cá, de algumas coisas que não estavam dando certo, problemas, enfim. Então hoje a gente vai apresentar para eles um novo modo de fazer, mas a base do treinamento vai ser a mesma, de como ele conseguir criar a proposição e encaminhar para o protocolo. O curso, promovido por meio da Escola do Legislativo, é um importante instrumento de atualização para que as equipes estejam sempre por dentro das novidades nas ferramentas de trabalho oferecidas pela Casa de Leis. Treinamentos como este acontecem periodicamente. A gente estava ansioso para iniciar os trabalhos da Escola do Legislativo em 2024 e achamos bem pertinente iniciar com esse curso que é para capacitação dos próprios servidores, pois é um sistema que é utilizado por todos os assessores, parlamentares e tudo mais. Então encontramos essa ideia bastante relevante para iniciarmos, darmos início aos trabalhos da Escola do Legislativo, que espero que sejam bastante profícuos este ano.